Um homem ficou ferido ao cair de uma altura aproximada de dois metros. Ele trabalhava em uma obra na rua José Laos, no bairro 15 de novembro em Tijucas. Os amigos apenas souberam informar conhecê-lo como Cabelo. O trabalhador estava em cima do telhado quando a estrutura quebrou, caindo no piso inferior. Ainda segundo os colegas, a queda foi amortecida, pois a vítima bateu antes em uma caixa d'água. Porém, uma telha de cerâmica veio junto, acertando-o na cabeça. Um boné que o homem usava chegou a ter a aba rasgada pelo objeto. Apesar dos ferimentos, o homem estava consciente. Ele permaneceu imóvel durante o socorro e, após receber os primeiros atendimentos, foi conduzido ao Hospital São José pelo Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto